Música O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estraga a comunidade de Barak Niuma na estrada e Rabobonaro O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estrada e Rabobonaro O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estrada e Rabobonaro O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estrada e Rabobonaro O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estrada e Rabobonaro O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estrada e Rabobonaro O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estrada e Rabobonaro O da Nebe acontece em Semana Couto que provoca a raiva de estrada e Rabobonaro O que é isso? O que é isso? O que é isso?